Livro da Joyce Meyer, O Poder da Oração Simples, O Poder da Oração Simples. Capítulo 6, Consagração e Compromisso. Como você já leu Efésios 6, 18, diz, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Abordamos o orar em todas as ocasiões, vimos o que significa orar no Espírito, e agora estamos em meio a uma sequência de capítulos sobre os diferentes tipos de oração, entendendo melhor quando Paulo diz, com toda oração. Se orarmos em todas as ocasiões no Espírito, logo perceberemos que o Espírito Santo nos levará a vários momentos em nossa vida de oração. E há diferentes tipos de orações para cada um desses momentos. O louvor, a adoração e as ações de graças são tipos de oração que fazemos diariamente, assim como em ocasiões específicas. Elas são muito valiosas como formas de guerra espiritual contra o diabo, e como um meio de manter o nosso próprio espírito leve e livre. O louvor impede que nos sintamos sobrecarregados, e impede também a depressão e o desânimo. O louvor e a adoração honram a Deus, mas há momentos em que precisamos nos envolver em outros tipos de oração, por outras razões. Quero continuar agora compartilhando com você sobre as orações de congregação e compromisso, que também podem ser chamadas de orações de transferência, porque elas resultam em nos entregarmos a Deus na oração de consagração, e em entregarmos a Ele as nossas situações na oração de compromisso. A oração de consagração. Amo erguer as minhas mãos pela manhã e fazer a oração de consagração, que se encontra no Salmo 25, primeiro. A Ti, Senhor, eleva a minha alma. Essas palavras realmente definem a consagração, a rendição completa e voluntária ao Senhor. Na oração de consagração, você diz a Ele, Eis-me aqui, Deus, e eu me entrego a Ti, não apenas o meu dinheiro, mas a mim mesmo, não apenas uma hora no domingo de manhã, mas a mim mesmo, não apenas uma parte do meu dia, mas a mim mesmo, não apenas os meus relacionamentos com os meus amigos da igreja, mas a mim mesmo. A Ti, Senhor, elevo toda a minha vida. Eu a entrego no Teu altar. Faz o que quiseres comigo. Fala através de mim hoje. Toca as pessoas através de mim hoje. Vá a lugares através dos meus pés. Faz a diferença no meu universo através de mim hoje. Eis aqui tudo o que me diz respeito. Eis aqui todos os recursos que Tu colocaste em minhas mãos. Não sou o proprietário, sou um mordomo. Seja o que for que me deixares usar. Tudo, na verdade, pertence a Ti. E se Tu precisares pegar de volta, quero que esteja tudo disponível para Ti hoje. É isso que queremos dizer quando falamos a Ti, Senhor, eleva a minha alma. É isso que queremos dizer com consagração. Quando consagramos alguma coisa, nós a separamos para o uso de Deus. Portanto, quando consagramos nossa vida, nós damos as costas para os nossos desejos carnais e valores mundanos, para o nosso pensamento carnal, para o nosso modo de vida indisciplinado, para os nossos maus hábitos, e tudo o mais que não está de acordo com a palavra de Deus. Nós colocamos deliberadamente uma distância entre nós mesmos e as coisas que não pertencem a Deus, de modo que estejamos preparados e disponíveis para que Ele nos use. E. M. Bounds define consagração como a dedicação voluntária de si mesmo a Deus, uma oferta feita de forma definitiva e sem quaisquer reservas. É a separação de tudo o que somos, de tudo o que temos e de tudo o que esperamos ter ou ser para Deus em primeiro lugar. Consagração não é algo fácil, mas vale a disciplina e o sacrifício. Quando nós consagramos ao Senhor, devemos estar certo de entregarmos a Ele tudo o que somos. Mas devemos também saber que estamos dando a Ele tudo o que não somos. Deus se mostra forte e, em geral, mais eficaz nas nossas fraquezas. Por isso, não precisamos sentir que precisamos escondê-las dEle. Ele sabe tudo sobre nós e nos ama incondicionalmente. Portanto, não esconda nada dEle, nem mesmo as suas fraquezas. Entregue tudo com uma oferta ao Senhor e você ficará impressionado em ver o quanto se sentirá livre. O assunto é sério. Antes de seguirmos em frente falando sobre a ideia de consagração, quero me certificar de que você entenda que consagrar ou dedicar sua vida a Deus não é algo para ser encarado superficialmente. A oração de consagração é algo sério. E quando vem do coração, de um coração sério, os resultados são sérios. O que quero dizer com resultados sérios é que quando dizemos a Deus toma tudo o que há em mim e faz o que quiseres da minha vida, Deus começa a trabalhar. Como sabemos, todos nós temos fraquezas. Então, quando nos consagramos, Deus começa a tratar delas. O que damos a Deus pertence a Deus. E se Ele vai nos usar, precisará fazer uma obra dentro de nós. E nós precisamos permitir que Ele faça isso. A consagração é um processo e por isso leva tempo. Esse tipo de oração é simplesmente um convite para que Deus nos transforme, nos reorganize e nos purifique. Quando Deus nos prepara para sermos usados por Ele, geralmente começa nos limpando daquilo que não o honra, como padrões de pensamentos impróprios, más atitudes e maus hábitos. Por exemplo, todos nós conhecemos pessoas que têm dificuldade em manter a boca fechada. Posso escrever sobre isso, porque eu fui uma delas. Quando pessoas assim fazem uma oração sincera e de consagração, Deus pode começar a tratar com elas na área das palavras. Elas descobrirão que não podem dizer as coisas que diziam antes, sem que haja consequências. Descobrirão que estão mais conscientes de suas palavras e, por isso, podem tomar mais cuidado com o que dizem. Com o tempo, elas aprenderão a falar de uma maneira que edifique e encorajem outros e honra a Deus. Outros têm problemas diferentes e Deus trata como o que for necessário, tratar a fim de nos preparar para sermos usados para os seus propósitos. Uma maneira por meio da qual Deus pode precisar tratar conosco é nos separar de determinadas pessoas. Por exemplo, podemos depender demais de um amigo, a ponto de não dependermos do Senhor como deveríamos. Se não conseguimos manter o equilíbrio nos relacionamentos, Deus irá eliminá-los, a fim de que possamos pertencer inteiramente a Ele. Outro possível momento em que Ele pode tratar conosco é quando temos um emprego ou um cargo na igreja ou na comunidade, uma posição que faça nos sentimos importantes e seguros. Deus quer que nossas raízes estejam nele e não na posição ocupada por nós. Deus quer que saibamos do nosso valor porque Ele nos ama e não por termos um determinado título ou papel a exercer. Deus removerá as coisas que não podemos manter equilibradas. Ter amigos ou posições não é errado. Na verdade, Deus deseja que desfrutemos das duas coisas, mas Ele quer que dependamos, Ele não quer que dependamos de mais delas. Tudo nesse mundo pode ser abalado e pode mudar em um instante. Só Deus nunca muda. Ele quer que dependamos dEle antes de qualquer coisa para não nos machucarmos no futuro e nem nos decepcionarmos por causa de pessoas e coisas caso mudem quando menos esperarmos. vivi uma experiência pessoal que é um exemplo perfeito do que estou tentando dizer. Tive um grupo de amigas que significavam muito para mim. Achava que elas sempre seriam fiéis e nunca me magoariam. Eu também ocupava uma posição na equipe da igreja em que ensinava no seminário bíblico, com estudos bíblicos semanais. Eu era muito conhecida naquela igreja e parte integrante de todos os trabalhos internos na organização. Tinha meu pequeno grupo de amigas em minha posição e me sentia bem comigo mesma por causa disso. Eu só não percebia que estava excessivamente dependente dessas coisas e extraindo meu senso de valor delas até perder as duas coisas de uma hora para a outra. Minhas amigas fizeram o que eu achava que jamais fariam. Elas se voltaram contra mim e me acusaram falsamente de coisas terríveis. Mais ou menos na mesma época, o Senhor deixou muito claro para mim que eu devia deixar o cargo na igreja. Pedia a Deus para tomar tudo em suas mãos e eu me entreguei a Ele. Não entendia por que aquilo havia acontecido ou o que estava acontecendo em minha vida. Mas no fim, Deus me mostrou que tudo fazia parte da resposta dEle às minhas orações de consagração. Pedia a Deus para tomar tudo em suas mãos e eu me entreguei a Ele e fui sincera. Apenas não estava esperando por aqueles resultados. Havia coisas que estavam no caminho de Deus e Ele precisou removê-las. A princípio, me senti sozinha e ferida, mas no fim, comecei a ver que a minha segurança e valores estavam firmados em minhas amigas e na minha posição na igreja e que, na verdade, Deus havia me feito um imenso favor tirando de mim essas coisas. Se dizer, se fizer a oração de consagração, você pode esperar que o fogo de Deus desça e limpe você e a sua vida. O processo de consagração em geral não é confortável e nem fácil, mas é sempre bom. E seus benefícios são impressionantes. Consagração total. Os cristãos se tornam perigosos para o inimigo quando começam a viver vidas consagradas e totalmente dedicadas e entregues a Deus. Esse tipo de devoção significa darmos tudo ao Senhor. Não podemos reter nada. Como você, a esta altura, já sabe, quando nos consagramos, tudo em nós se torna um alvo do tratamento de Deus. Se realmente levarmos a sério o fato de nos separarmos para sermos usados por Deus, precisamos perguntar a nós mesmos se existe alguma área da nossa vida que estamos nos recusando a entregar a Ele. Que pequenos lugares secretos nós temos escondido no nosso coração? Quais são as coisas sobre as quais dizemos, Bem, Deus, Tu podes ter tudo menos aquilo? Ou, Oh, não, Deus, não estou pronto para isso. Ou, Deus, apenas não toque naquele relacionamento ainda. Ou, Senhor, não me peça para parar de fazer isso. Consagração total não é dizer, Senhor, vou ler a minha Bíblia todos os dias. Vou decorar versículos e esconder a Tua Palavra no meu coração e orar muitas horas por dia. Mas, por favor, não me peça para abrir mão do meu pequeno vício favorito. Na verdade, consagração total é dizer, de todo o coração, eu me entrego inteiramente a Ti, Senhor. Espero que minhas palavras não estejam lhe dando a ideia errada de que devemos esperar que Deus tire tudo do que gostamos de nós. Pois Ele não vai fazer isso. Mas, tudo precisa estar à disposição dEle. Deus é quem deve fazer as escolhas do que é realmente bom para nós e do que não é. Nosso trabalho é apenas confiar nele completamente. O objetivo principal de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. Romanos 8,29 Diz que Ele quer que sejamos conformes à imagem do Seu Filho. Isso significa que Ele deseja que continuemos a nos tornar mais semelhantes a Jesus em nossos pensamentos, em nossas palavras, na maneira como tratamos as pessoas, em nossa vida pessoal e em nossas atitudes. Isso significa que devemos fazer uma escolha, tomar uma decisão deliberada e nos entregarmos a Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio e a única maneira de pertencermos a Ele é nos entregando livremente em Suas mãos. Ele nunca nos obrigará a amá-lo ou a servi-lo. Ele nos conduzirá, nos orientará e nos estimulará, mas sempre deixará a decisão de nos rendermos a nosso cargo. Deus criou seres humanos e não robôs. Por isso, não irá tentar nos programar para nos comportarmos de uma determinada maneira, pois nos deu a liberdade de fazermos nossas próprias escolhas e deseja que o escolhamos. Ele quer que entreguemos a nossa vida no altar de bom grado, todos os dias dizendo, Deus, seja feita a sua vontade e não a minha. Essa é uma das orações mais poderosas que podemos fazer quando realmente é feita com sinceridade. Ela é curta e simples, mas representa o tipo de entrega completa que Deus requer. Se Ele está tratando com você a respeito de qualquer coisa, eu vou encorajar a não adiar mais e a entregá-la. Nos seus pensamentos, você pode até pretender se entregar daqui a alguns tempos, mas lembre-se de que as boas intenções não são o mesmo da obediência. A obediência é o que Deus exige. Apresente os seus membros a Deus. Paulo continua em Romanos 12, 1 e nos exorta, dediquem seus corpos apresentando todos os seus membros e faculdades a Deus. Se realmente dedicamos o nosso corpo a Deus, não podemos ficar deitados no sofá o dia inteiro, comendo rosquinhas e assistindo novela, achando que estamos vivendo uma vida consagrada. Para viver uma vida assim, precisamos nos levantar de manhã, pegar a nossa Bíblia, passar um tempo com Deus e nos dedicarmos a Ele. Quando virmos o nosso corpo como um presente ao Senhor e como um instrumento que Ele quer usar, não abusaremos dEle. Não o encheremos de lixo sem parar, nem não o privaremos do descanso adequado. Nós nos vestiremos adequadamente, de uma maneira que honra a Deus. Podemos estar na moda e ainda assim nos vestimos adequadamente. precisamos lembrar que representamos Deus e não o mundo. Para obedecer a Romanos 12.1, também precisaremos optar por entregar ao Senhor os nossos membros e faculdades. Em outras palavras, oferecermos a Ele a nossa mente e a nossa capacidade e as nossas emoções. Não devemos deixar que o diabo use a nossa mente. A mente humana é o campo de batalha favorito dele para atirar pensamentos em nossa direção o dia inteiro. Na maior parte do tempo, eles serão pensamentos dissimulados, sustis e enganosos, de tal maneira que acharemos fácil acreditar neles. Ele vai mentir, acusar e dizer qualquer coisa em que consiga pensar para roubar a nossa alegria, a nossa paz e fazer com que nos sintamos péssimos e indignos. Ele enche a nossa mente com pensamentos que não procedem de Deus sobre as outras pessoas também. Não podemos impedir de enviar pensamentos em nossa direção, mas podemos resistir, repreender e combater-os. Atacar o povo de Deus é um modo de vida para o diabo. Então, a oração precisa ser um modo de vida para nós. Para ser sincera, há dias em que preciso expulsar uma dúzia de pensamentos só durante o tempo em que estou me maquiando. Mas, graças a Deus, sei como fazer isso. Uma das melhores maneiras pelas quais aprendi a combater o diabo quando ele me dá pensamentos errados sobre alguém é começar a orar por essa pessoa imediatamente. Quando enchemos o nosso pensamento com as coisas certas, as coisas erradas, não tem espaço para entrar. Como fazemos para paralisar as mentiras de Satanás? Precisamos fazer o mesmo que Jesus. Abrir nossa boca e dizer está escrito. Depois, precisamos citar um versículo bíblico que prove o quanto o diabo é mentiroso. Por exemplo, se ele está lhe dizendo mentiras sobre alguém, refute essas ideias dizendo. A Bíblia diz que o amor tudo crê e tudo espera. Estou andando em amor e o amor sempre crê no melhor de todas as pessoas. Não tenho provas de que fulano é assim e não vou acreditar nisso. A palavra de Deus nos dá o poder para resistirmos pois ao inimigo. Quando, por exemplo, o diabo tenta dizer que o meu futuro é sombrio, cito Jeremias 29,11 que diz que Deus tem um bom plano para o meu futuro. Um dos motivos pelos quais aprendemos a palavra é para podermos derrotar Satanás com ela. A palavra é a nossa arma de ataque contra ele e precisamos usá-la. Quando consagramos os nossos membros e faculdades ao Senhor, também damos a ele nossas habilidades, talentos e a nossa capacidade. Muitas pessoas usam suas habilidades no trabalho, o que significa que sua vida profissional, a integridade no trabalho, a administração do tempo, a mordomia, dos recursos, da companhia e o modo como tratam seus colegas de trabalho devem dar honra a ele. Precisamos nos ver como pessoas que trabalham para Deus e não para um patrão. Precisamos trabalhar todos os dias com a determinação de fazer tudo certo com excelência. Se uma pessoa vai trabalhar todos os dias e fica na internet quando ninguém está vendo, ela está roubando. Isso é a mesma coisa que entrar no departamento financeiro e roubar dinheiro. Se as pessoas concordaram em trabalhar por um número específico de horas por dia, em troca de certa remuneração, elas precisam manter seu compromisso. Não devemos tentar sair ilesos se fazermos coisas que não devemos fazer quando ninguém está olhando. Não devemos tentar descobrir um jeito de sair cedo ou burlar as normas sem sermos notados. Pessoas cujas vidas são consagradas ao Senhor sabem que Ele está sempre olhando. Estão cientes de que estão vivendo na presença dEle e querem agradá-Lo com os seus pensamentos e atitudes. Elas querem viver na luz diante de Deus obedecendo a Colossenses 3,23 que basicamente diz que devemos fazer tudo de todo o coração como para os senhores sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor e não dos homens. estamos aqui para fazê-Lo feliz. Fazer tudo como para o Senhor de todo o coração é a marca de uma vida consagrada. É uma maneira de dizer Deus eu pertenço a Ti. A maior revelação que eu poderia transmitir nesse instante é que você não pertence a si mesmo. A passagem de 1 Coríntios 6,19,20 diz Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Fomos comprados por alto preço por um alto preço o sangue de Jesus Cristo. Deus nos comprou para si não pertencemos a nós mesmos e se as nossas vidas são consagradas a Ele deliberadamente abrimos mão de todos os direitos que imaginávamos ter. Não estamos aqui na Terra para que Deus tenha pessoas a quem agradar. O trabalho dEle não é nos fazer felizes. Ao contrário estamos aqui para servir fazê-lo feliz e para executar os seus propósitos na Terra. Pessoalmente não consigo pensar em privilégio maior nem posso me imaginar fazendo qualquer coisa que me fizesse mais feliz do que realizar o chamado de Deus sobre a minha vida. Algumas pessoas têm tanto medo de que ninguém as faça felizes que pensam ser necessário fazer isso por si mesmas. elas acreditam que precisam cuidar de si mesmas porque ninguém mais fará isso. Mas Deus realmente nos dará uma vida que nos agrada e cuidará de nós. É isso que acontece se dissermos Deus não vou viver para agradar a mim mesmo vou viver para agradar a Ti acreditando que se eu viver para Ti e para o Teu prazer Tu cuidarás de mim e da minha felicidade. Da melhor maneira que nos é possível Dave e eu consagramos nossas vidas ao Senhor fizemos isso de forma geral e fazemos isso regularmente em assuntos específicos que enfrentamos diariamente queremos que tudo que nos diz respeito pertence a Deus trabalhamos duro viajamos o tempo todo derramamos o nosso coração em benefício de outros e sabe de uma coisa Deus cuida muito bem de nós ele suprir cada necessidade e cuida de pequenas coisas especiais que sem ele jamais poderíamos ter ou dar a nós mesmos por exemplo não é segredo que Dave ama jogar golfe quando começamos a viajar ele participava de ligas de golfe tinha um grupo com quem jogava golfe aos sábados pela manhã e todo tipo de atividade girava em torno do golfe mas como parte da sua consagração devido ao Senhor Dave teve que colocar seu esporte favorito no altar ele precisava ir para o campo de golfe sozinho quando queria jogar porque não estava em casa nos finais de semana quando seus amigos jogavam isso foi um sacrifício para ele porque o golfe era algo que ele realmente amava hoje anos depois Deus abençoou Dave tremendamente ele consegue jogar na maioria dos melhores campos de golfe do mundo geralmente sem pagar nada por isso ele joga com alguns dos profissionais e às vezes eles até mandam tacos novos para ele ou a última invenção do esporte foi difícil para Dave abrir mão do golfe por amor a Deus mas ele fez isso de bom grado agora Deus está dando a ele coisas que ele nunca poderia ter recebido se estivesse tentando cuidar de si mesmo quando nos entregamos a Jesus ele nos dá favor começam a acontecer coisas que nos impressionam e nos trazem grande alegria a consagração gera bênçãos é uma honra entregar sua vida ao Senhor você não deve fazer isso para ser abençoado mas a bênção realmente vem separar sua vida para o uso de Deus dá alegria a ele e por sua vez ele cuidará de você e o ajudará a desfrutar a sua vida de tempo ao tempo assim como Dave precisou esperar vários anos antes de poder jogar golfe como faz agora o processo de consagração e as bênçãos resultantes de uma vida consagrada tem um período de gestação para todos nós quando Deus está tratando conosco e nos separando para o seu uso é preciso ser paciente ele não perde tempo quando está trabalhando conosco mas leva o tempo necessário para fazer uma obra profunda completa e duradoura em nossa vida precisamos ser dirigentes para nos guardarmos contra o zelo carnal que significa tentar fazer alguma coisa acontecer tentando entender as coisas ou realizar os propósitos de Deus na nossa própria força vi muitos crentes tentarem apressar Deus ou ajudá-lo enquanto ele trabalhava em suas vidas eu mesma fiz isso esse tipo de esforço na carne definitivamente nos esgota mesmo quando o nosso coração é dedicado a Deus ainda precisamos nos submeter ao seu tempo enquanto ele continua a nos purificar para que possamos servi-lo com mais eficácia talvez não entendamos o seu tempo e talvez até fiquemos frustrados ou impacientes com isso nesse caso é importante mantermos os nossos olhos no prêmio a bíblia diz que recebemos a herança prometida por meio da fé e da paciência Hebreus 6 12 honramos a Deus quando consagramos nossas vidas a ele mas para fazer isso totalmente precisamos permitir que ele nos leve através do processo de consagração dentro do cronograma da sua escolha quando fizermos isso colheremos ricas recompensas na sua presença e receberemos poder em nossa vida e experimentaremos a indescritível bênção de sermos usados por Deus espero que você tome cuidado para que a oração de consagração não seja feita de maneira leviana sem sinceridade mas se a fizer de forma sincera você nunca se decepcionará com o resultado a oração de compromisso se você algum dia já se aproximou de outro ser humano você já esteve em um relacionamento você já tentou administrar seu dinheiro e também tentou descobrir descobrir e cumprir o propósito de Deus para a sua vida ou para o seu crescimento espiritual então você provavelmente teve alguns problemas eles fazem parte da vida e quando você se livra de um problema provavelmente virá outro logo atrás isso é verdade para todos nós isso é verdade para todos nós e ainda que possamos nos desenvolver e amadurecer nossas habilidades de confrontar resistir ser firmes e viver em vitória estaremos sempre contendendo com um problema ou outro se você tem problemas a oração de compromisso é para você o que é a oração de compromisso em poucas palavras é entregar seus problemas a Deus significa entregar as coisas que ele a ele liberar-se das pressões e dos problemas da vida e deixar que ele resolva tudo se aprendermos entregar o nosso estresse e as nossas circunstâncias a Deus desfrutaremos mais a vida seremos pessoas mais divertidas de se conviver mais felizes e relaxados Deus pode fazer mais em um instante do que nós podemos fazer por meio de toda uma vida de esforço nada é grande demais para Deus realizar e nada é pequeno demais para ele se preocupar Deus se importa com tudo que diz a respeito a você portanto entregue tudo a ele e comece a desfrutar sua vida entregue tudo a Deus a maioria das pessoas reage aos problemas de forma semelhante elas começam imediatamente a tentar resolvê-los sozinhas se isso não funciona pegam o telefone e ligam para um amigo ou para alguém que elas acham ser capaz de resolver a situação mas gosto de dizer que precisamos correr para o trono antes de corrermos para o telefone como escrevi anteriormente nesse livro a oração precisa ser a nossa primeira reação a todas as situações quando Deus realmente começa a intervir em nossa vida quando paramos de tentar vivê-la para nós mesmos e de acordo com as nossas boas ideias quando Deus começa a colocar nossos problemas nos eixos quando abrimos a mão das nossas tentativas de resolvê-los quando ele se envolve nas situações que nos afligem quando deixamos de nos preocupar com elas quando Deus nos dá respostas quando finalmente paramos de tentar entender tudo por nós mesmos o salmo 37 5 diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará provérbios 16 3 diz confia ao Senhor as tuas obras e os teus designios serão estabelecidos muitas vezes as nossas obras são as coisas que nós produzimos na nossa mente nosso raciocínio nossas análises e nossa tentativa de entender que está acontecendo o que devemos fazer mas Deus diz que se confiarmos nossas obras a ele nossos pensamentos serão estabelecidos em outras palavras se conseguirmos fazer a nossa mente se acalmar teremos ideias claras e Deus poderá nos dar reflexões estratégias e direções quando tiramos pensamentos errados da nossa mente Deus pode nos dar pensamentos corretos quando a esvaziamos de ideias ruins Deus pode nos dar ótimas ideias o primeiro passo da oração de compromisso é parar de se preocupar e de racionalizar e confiar nossas obras nossos pensamentos ao Senhor A oração de compromisso diz ao Senhor Deus entrego isso a ti eu te entrego este problema eu te entrego esta situação entrego este relacionamento eu o libero completamente e abro mão dele é demais para mim não consigo lidar com ele vou parar de me preocupar e parar de tentar entender tudo e vou deixar que tu cuides disso Deus eu também me entrego a ti porque não posso fazer nada por mim mesmo eu entrego tudo a ti eu te entrego as minhas fraquezas e problemas quero mudar mas tu precisas me mudar foi um grande dia para mim quando finalmente aprendi que me transformar era trabalho de Deus e que o meu trabalho era crer o que o que o que realmente significa entregar o nosso caminho a Deus significa lançá-lo de nós enviá-lo para Deus a Amplified Bible expressa isso lindamente em Provérbios 16 3 lança as tuas obras para o Senhor entrega e confia-as totalmente a ele ele fará com que os seus pensamentos se tornem agravidáveis a sua vontade e os seus planos serão estabelecidos e terão êxito quando entregamos nossos problemas e raciocínios humanos a Deus o que significa confiá-los a ele inteiramente nesse momento Deus transforma os nossos pensamentos e faz com que eles concordem com a sua vontade em outras palavras os pensamentos dele passam a ser os nossos de modo que queremos o que ele quer quando isso acontece nossos planos tem êxito porque eles são em plena concordância com o plano de Deus muitas vezes temos problemas porque tentamos resistir a vontade de Deus ou não queremos concordar com o jeito dele mas quando entregamos esses problemas a ele terminamos felizes e abençoados não e não pegue de volta como você se sentiria se uma amiga lhe desse um presente de aniversário talvez uma joia durante um almoço em sua homenagem e depois fosse com você até a sua casa e dissesse posso ficar com esta joia por algum tempo quero usá-la esta noite você poderia achar estranho mas se ela voltasse no dia seguinte e dissesse obrigada era exatamente o que eu precisava sei que é sua então agradeço por ter me emprestado não vou pedir de novo então você provavelmente acreditaria nela mas se ela voltasse no dia seguinte e dissesse será que eu poderia usar a joia para ir a uma reunião hoje e depois ficar com ela para ir a uma festa no fim de semana tentarei devolvê-la na semana que vem se eu não tiver nenhum outro lugar para usá-la então você se perguntaria para início de conversa se ela realmente havia dado aquele presente a você e a verdade é que ela não teria dado realmente quando oramos entregamos nossas situações a Deus e confiamos nossos problemas a Ele de verdade precisamos deixar tudo em suas mãos mas é mais fácil dizer isso do que fazer todos nós tendemos a tomar os nossos problemas de volta porque temos medo de que Deus não faça nada ou porque achamos que Ele não está agindo rápido bastante ou porque não gostamos da maneira como Ele está lidando com a situação muitos de nós entregamos nossos problemas a Deus várias vezes ao dia eu certamente faço isso mas também já acostumei orar e dizer tudo bem Senhor coloca esta pessoa em tuas mãos eu te entrego essa situação depois vou embora e quando me dou conta aquela pessoa situação está me seguindo logo me vejo pensando no assunto outra vez me preocupando com Ele de novo ou então o diabo me dá uma nova ideia sobre como lidar com Ele como impedir que venhamos a tomar de volta coisas que já entregamos a Deus aprendendo a entregar nossos cuidados a Ele a versão Amplified do Salmo 37 5 diz que devemos lançar os nossos cuidados sobre Deus e acrescenta que devemos repousar cada fardo nele entrega o teu caminho ao Senhor lança e repousa os cuidados e fardo sobre Ele confia nele depende dele e conta com Ele e tudo fará a palavra repousar significa descansar quando alguma coisa está descansando ela não deve ser perturbada quando nossos problemas estão descansando nas mãos de Deus não devemos ficar verificando como estão devemos deixá-los quietos ao mesmo tempo precisamos manter a nossa mente descansada mantendo-nos plenamente confiantes de que Deus fará um trabalho magistral lidando com o que confiamos a Ele 1 Pedro 5 7 diz lancem sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês observe que este versículo diz que devemos lançar todas as nossas ansiedades as nossas preocupações e aflições de uma vez por todas isso significa que não podemos pegá-las de volta quando as entregamos ao Senhor devemos manter nossas mãos fora delas o lema de meu esposo na vida tem sido lança os teus cuidados nos primeiros anos do nosso casamento eu me preocupava e ele desfrutava a vida eu ficava zangada por precisar cuidar de tudo enquanto ele apenas se divertia mas finalmente aprendi que toda a minha preocupação não trazia nenhum bom resultado pelo contrário ela me dava dor de cabeça dores nas costas no pescoço no estômago e me deixava nervosa e irritada mas não trazia nenhum de benefício depois de anos me atormentando com a preocupação e a ansiedade finalmente também aprendi a lançar os meus cuidados na verdade aprendi que Deus não cuida de nós até que lancemos todos os nossos cuidados sobre ele quando somos tentados a trazer nossos problemas de volta para a nossa mente ou a fazer algo a respeito deles de uma forma natural devemos parar e dizer não não posso pensar nisso eu não vou tentar fazer nada a respeito disso precisamos nos recusar a nos preocuparmos com o que entregamos a Deus porque esse é o verdadeiro significado da oração de compromisso resumo não é possível vivermos como cristãos vitoriosos e vencedores sem confiarmos nossa vida a Deus quando fizer fazemos a oração de consagração escolhemos nos entregar entregar todo o nosso ser e tudo o que nos diz respeito a Deus isso inclui tomar a decisão deliberada de colocar nas mãos dele o nosso corpo a nossa mente as nossas habilidades e as nossas fraquezas bem como as nossas atitudes emotivas quando nos entregamos a ele dessa forma também o convidamos e permitimos que ele trate com cada uma das nossas áreas de forma a nos tornar santos e mais semelhantes a ele quando fazemos a oração de compromisso estamos liberando nossos problemas e preocupações a Deus confiando nele para cuidar deles depois de entregar nossos cuidados a ele não podemos pegá-los de volta Deus não nos programou para sermos burros de carga dos nossos problemas mas nos criou sim para lançar sobre eles sobre ele temos um relacionamento com ele Deus é nosso pai e nosso amigo e ele é o único capaz de cuidar de todas as situações as orações de consagração e compromisso trarão uma grande liberdade a sua vida por isso eu encorajo a fazê-la com frequência e lembre-se disso nada é grande demais e nem pequeno demais ore por tudo chaves para a oração a oração de consagração envolve nos entregarmos a Deus enquanto as orações de compromisso tratam de entregar as situações que nos envolve a ele a oração de consagração é uma entrega completa e voluntária de nós mesmos e de tudo que diz respeito a nossa vida ao Senhor significa não retermos nada e tomarmos uma decisão deliberada de deixar que ele trate de qualquer coisa que queira tratar em nossa vida a consagração envolve não apenas nosso corpo nosso comportamento e nossas palavras mas também nossos pensamentos atitudes e motivos é uma honra viver uma vida consagrada nem sempre é fácil mas realmente gerar bênçãos que jamais poderíamos imaginar quando fazemos uma oração de compromisso estamos entregando todos os nossos problemas ao Senhor a oração de compromisso acontece quando entendemos que não podemos dirigir nossa própria vida controlar as pessoas ou entender tudo o que acontece significa deixar Deus no comando quando realmente entregamos nossos problemas a Deus não podemos pegá-lo de volta não podemos nos preocupar com eles não podemos continuar especulando sobre esses problemas em nossa mente nós o lançamos para o Senhor e o deixamos lá